O Samuel tem um recado pra mim da Homem Chique, dia dos pais, ó, pra você comprar o seu presentão. É na Homem Chique, pois é o Samuel. Fala Neto, Maria, tudo bem? Estou aqui na loja Homem Chique, não abri a loja ainda, mas estamos aqui e eu estava pensando, semana, dia dos pais, o que eu vou fazer pros meus clientes e meus amigos? Aí eu pensei, eu vou fazer uma promoção de camiseta Polo. E tá aqui, Neto, dá uma olhadinha pra você ver, camisa Polo, apenas R$ 49,90, tem várias cores, temos a grade completa, todos os tamanhos, dá uma olhadinha, Neto, pra você ver. E além da camisa Polo, Neto, eu imaginei, eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma promoção de terno. Aí tá aqui, ó, terno Oxford, apenas R$ 149,90. Então você não pode ficar fora dessa promoção que temos aqui na loja Homem Chique. E assim, Neto, eu pensei, eu vou fazer também uma promoção de terno alfaiataria, um terno com melhor acabamento, com a qualidade melhor, um terno microfibra. Aí eu imaginei, eu vou fazer três ternos, Neto, apenas R$ 999,90. Dá uma olhadinha aqui, Neto, pra você ver, ó, olha o acabamento desse terno, Neto. Fantástico! Um terno alfaiataria, microfibra. Dá uma olhadinha pra você ver, Neto. Então, Neto, são apenas três ternos, três ternos R$ 999,90. E digo mais, Neto, pensando nos clientes e amigos, eu falo assim, eu vou fazer a barra por cortesia, por conta da Homem Chique. Então corre pra cá e venha aproveitar essa promoção que é apenas na Semana Dia dos Pais. Um grande abraço, estamos esperando vocês aqui. Homem Chique, Homem Chique, pra você comprar presente do seu papai, é na Homem Chique, Benjamin Constant, R$ 923, a loja tá lotada, super promoção aí, aproveite, viu gente? Bom gosto, veste o apresentador Neto, todas as roupas, gravatas da Homem Chique, tudo ali pra você, sapatos, óbvio. Ó, Júnior, que legal, repleta. Ó o que é de mercadoria que chegou, ó. Legal, né, gente? Homem Chique, gente, veste, veste muito bem, é Homem Chique.